Fala galera, aqui é o LaShader trazendo mais vídeo pra vocês E hoje galera aqui eu vou tá ensinando como fazer a colisão galera Entre dois objetos, um que é um player e outro é um objeto imaginário que eu fiz aqui E quando galera, esse objeto tocar no player A variável de colisão vai ficar aqui igual a true Então significa que ele encostou Então eu vou tá ensinando isso no vídeo galera porque muito pediu E sem mais enrolação, bora pro vídeo Galera, voltando aqui, eu quero dizer que eu já fiz um vídeo de colisão Só que o título do vídeo era de vida Aí muitas pessoas não viram aquele vídeo porque já sabem fazer vida Então eu quero trazer vários vídeos específicos né Pra vocês poderem entender melhor e acharem que vocês querem Não ficar vendo todos os meus vídeos porque eu sei como é muito, muito chato fazer isso Então vamos lá Eu já tenho aqui ó, o fundo ele vai definir a variável de colisão Para false e mostrar a variável E aqui o objeto ele vai ficar andando sem parar E aqui se define para true e é pra ficar mais exato depois pra não demorar muito o vídeo Então vamos lá Pra você fazer uma colisão galera Você tem que ter essa variável Vamos pegar tipo mais Evento When Beckham Strui Você vem em mais evento When Beckham Strui galera Esse daqui Agora esse daqui você não precisa Pode ter muitos jeitos de colisão Só que esse daqui é pra colocar a colisão Tipo aqui ó A colisão é esse coisinha galera TouchHectorObject Ele que vai fazer Uma colisão com um Quando um objeto toca em tal coisa Ele vai ativar alguma coisa Então você pode colocar C TouchHectorObject Foi tatau Em Beckham Strui TouchHectorObject Tem muito jeito galera Mas vamos lá TouchHectorObject Aí você vai escolher o objeto Como já tá escrito aqui ó Objeto Eu vou escolher Objeto Imaginário E agora Pra ele Ter uma exata Do que vai acontecer Igual a Strui Que vai significar Que ele encostou Que É Que ele tá lá Tá Tá encostado nele Então Deixa eu pegar essa variável aqui ó Quando Quando ele Quando o objeto Encostar no player Né TouchHectorObject Igual a Strui Ele vai definir a variável de colisão Para Strui É que nem Se você já jogou Minecraft Você Minecraft Desculpa aí galera Mas tá ruim de falar aqui Caso eu tô com uma gripe Mas se você já jogou Você sabe que Tem um redstone Então Quando você aperta Na alabanca Ou algum outro item Que ativa Ele vai fazer um evento Então Agora Quando Como se fosse uma placa No Minecraft Minecraft Ah desculpa Não tô gostando de falar Mas tipo Quando você Fica em cima dela Ela vai Vai definir Vamos ver Falar tipo Vai ligar Uma coisa Então Será que é a mesma coisa Vai Vai deixar a colisão Como Strui Vamos testar Tocou Pronto galera Strui Vocês viram Vou dar uma demonstração de volta Ele vai Toca Chucatrui Então Ele fez Uma colisão ali galera Se você quiser Mais colisão Mais específica Você pode ver Meu vídeo de vida Que eu falei mais Que vai tá aparecendo Um card aí em cima Mas É galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Pra me ajudar E é isso Falou Tchau Tchau Tchau